Beleza, senhores, eu sou o William Brough. Hoje eu vou trazer uma dica bem interessante aqui em Ghost Recon Breakpoint, ok? Então, fique esperto aí, bora ver isso. Mas, antes de começarmos, vocês sabem como funciona. Deixa o like aí pra ajudar na divulgação e na relevância do vídeo, é importante lembrar. Assiste o conteúdo até o fim. Se achar que ele foi útil pra você, aí você compartilha. Compartilha ali no WhatsApp, naquele seu grupo de games. Isso ajuda bastante o canal. Se você fizer parte de algum grupo do Breakpoint, melhor ainda. É um ótimo vídeo pra postar por lá, não é verdade? E, caso seja novo por aqui, já se inscreve aí, ativa o sininho e tal. Pra não perder os próximos conteúdos, né? Recado dado, vamos que vamos. Então, pessoal, recentemente eu postei aqui um vídeo no canal fazendo uma invasão usando apenas uma pistola. Muita gente adorou e outras ficaram meio curiosas com isso, né? Porque a gente sabe que no Ghost Recon Breakpoint, assim como vários outros jogos do tipo, inclusive no Wildlands, a gente joga sempre com duas armas principais. Geralmente um fuzil de assalto, um fuzil de precisão. Geralmente você tem ali duas armas nas costas, além, claro, da pistola, da arma de backup, né? Quem tá jogando o Breakpoint aí sabe que é assim que funciona. Mas, existe sim uma forma de jogar apenas com uma pistola. Teve gente dizendo aí que era glitch, que era hack, que era molde, né? Por aí vai. Mas não é nada disso não, galera. Calma aí, é bem simples até. Eu vou mostrar a vocês. Então, primeiro de tudo, é importante lembrar que se você já equipou ali as suas armas no primeiro, no segundo slot e tal, não dá mais pra remover, ok? Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que criar um novo save e nesse novo save, aí sim, você não vai poder equipar arma nenhuma, ok? A gente lembra que ali logo no início, quando a gente cai da árvore ali, a gente encontra um cadáver e ali a gente pega a nossa pistola. Então, a gente começa apenas com a pistola no game, certo? A partir daí, a gente vai encontrando outros cadáveres e caixas de equipamento e tal, e a gente vai pegando outros armamentos. Basta você não equipar nenhum deles, nenhum, ok? Você continua sempre com a pistola. E assim você vai passar o resto do game inteiro apenas com uma pistola equipada. E eu vou dizer que eu gostei bastante de jogar dessa forma. Eu tô tentando fazer a campanha inteira dessa forma, mas tá bem tenso, viu? Aí vocês vão perguntar, pô, eu, mas por que é tão tenso assim? Você não joga sempre em stealth e tal, esse tipo de coisa? Só que a gente sabe que existem partes no game que a gente precisa entrar no combate, né? E pra entrar num combate com forças iguais com o seu inimigo, a gente precisa de um bom gear score, não é verdade? A gente sabe que o Breakpoint tem esse sistema de gear score, que é o nível de equipamento, que é semelhante ao do The Division. E esse gear score, ele vai melhorando conforme você vai melhorando a pontuação do seu equipamento. Só que quando você não tem dois slots equipados, fica bem tenso subir esse gear score, ok? Então sempre você vai estar bem abaixo do gear score dos seus inimigos, né? Eles sempre vão dar um dano infinitamente maior que o seu. E aí, pra vocês terem uma ideia, eu tenho um outro personagem que é comum, né? Que usa duas armas e tal. Eu criei exatamente pra poder ver quais são as condições normais de jogo, né? No game. As condições que a Ubisoft quer, que 90% dos jogadores joguem. E pra vocês terem uma ideia, com o mesmo equipamento ou com equipamento muito parecido, nesse outro personagem, eu tô no gear score 300, ok? Só que nesse outro personagem, esse que é o que eu jogo normalmente, usando apenas uma pistola, com o mesmo equipamento ou com equipamento muito semelhante, com uma pontuação muito semelhante, ele tá no gear score 210. Pra vocês terem uma ideia da diferença que duas armas a menos faz no gear score, ok? Quase 100 pontos de diferença. Isso é muita coisa. E aí, quando a gente fala em gear score reduzido, a gente fala em dano reduzido. Então, evite ao máximo entrar em combate aberto com os inimigos, porque com certeza você vai se dar muito mal, beleza? Sem falar que você precisa ter aí uma boa mira, porque 99% dos abates que você precisa fazer nesse modo, tem que ser com headshots, ok? Você até pode matar inimigos ali com tiros no peito ou no corpo, de uma forma geral, mas vão ser muitos, então acaba não sendo interessante, né? Tá pensando que é só isso? Calma aí que tem mais. Além do gear score reduzido, o dano fatalmente reduzido também, você vai ter que ter uma mira excepcional aí pra poder matar quase todos os inimigos com headshot. Consequentemente, você vai ter que ser totalmente stealth, porque não dá pra encarar os inimigos dessa forma. Imagina aí os inimigos com fuzis de assalto, fuzis de precisão, miniguns, morteiros, além dos drones, né? Os malfas, os... Enfim, a gente sabe que esses drones são terríveis. Realmente é bem intenso encarar esses inimigos apenas usando uma pistola, né? Então, prepare-se. Além disso, tem a questão da munição reduzida, né? Como você vai estar só com uma arma, então sua munição vai ser consideravelmente reduzida. Reduzida, esteja preparado pra isso. Enfim, sem mais enrolação, esse é o modo mais extremo do game, o modo mais hardcore, o modo suicida, digamos assim, né? Modo hitman, como algumas pessoas apelidaram aqui. É bem complicado jogar dessa forma, você tem que ser sempre cirúrgico, às vezes em situações super simples, que a gente poderia finalizar ali com um fuzil de assalto muito facilmente, tornam situações bem complicadas. Então, agora é com vocês. Quem aí vai tentar encarar esse desafio? Olha, eu tô jogando, tô gostando bastante, e recomendo a todos que queiram um desafio ainda maior, que na minha opinião, acho que é, o maior desafio do game, pelo menos até agora, né? Se tiverem interesse, eu posso inclusive fazer depois um vídeo com dicas, eu que já tô jogando esse modo aí há algum tempo, posso fazer um vídeo aí com algumas dicas, pra poder facilitar a vida de vocês nesse modo suicida, beleza? Comentem aí embaixo se quiserem esse vídeo, ok? Se quiserem ajudar o canal ainda mais e ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro e você vai ganhar vários benefícios bem interessantes. clica aqui embaixo no botão seja membro e dá uma conferida nas vantagens, ok? Só lembrando que o próximo recrutamento que eu vou fazer pra um novo squad que eu vou montar aqui, jogando dessa forma que vocês estão acostumados a ver por aqui, jogando sempre de forma tática, né? Como vocês que estão acompanhando os vídeos na campanha aí sabem como é que funcionam os meus squads, né? Eu vou montar um novo squad desse e esse vai ser apenas pra membros, ok? Então, de repente, se você participou de uma outra seleção e não foi selecionado por algum motivo, você pode tornar-se membro, que a concorrência logicamente vai ser menor, vão ser pessoas mais focadas também, né? E esse squad, ele vai ser integrado ao meu squad principal. Então, quem tiver interesse aí em participar, torne-se membro. Valor bem baixo aí, vale muito a pena participar, beleza? E ainda vai estar ajudando bastante o canal. Fica aí a dica. Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.